Eu tenho uma saúde perfeita, eu tenho quatro filhos, ainda não tenho, quero ter quatro Eu tenho uma mansão em tal lugar, eu tenho um carro, eu tenho uma meta de X, eu contribuo tanto É assim, isso são as minhas listas de objetivos claros, repita comigo, objetivos claros E a gente foi? Você acha que uma mente negativa ia acordar às sete horas da manhã no sábado pra ir remar no Brasil, é frio de manhã? Sim ou não? Nem a corna, fica lá, até meio dia E a gente foi, e aí na remadeira, a monstra lá, pá, tal, tal, a gente chegou até a ilha ali Aí a gente tava voltando, vamos dar descansada, vamos Aí eu, puf, caí Aí nessa que eu caí, puf, cadou na minha cabeça, assim Aí eu puf, já levantei, ele tá tudo bem, não, cortou aqui, não, não, puf Uma mente positiva tem respostas rápidas aos problemas Sim ou não? Sim! Não foge da raia, assume o problema Assume a responsabilidade pelos seus erros e pelas suas... Glórias Todos são autoresponsáveis pelas vidas que tem Mas os únicos que assumem são as pessoas bem sucedidas, sim ou não? Porque as mal sucedidas se chamam de... vítimas Eu não vi nenhuma vítima de amante Eu não vi nenhuma vítima rica, eu não vi nenhuma vítima com six-pack Nenhuma E aí o que aconteceu? Eu fiquei com o pai, com o vermelhão Né, puf Aí eu vindo aqui pro seminário Perguntei a Claudinha, quem é a Claudinha? Foi me pegar Aí eu, Claudinha, tá muito vermelho? Ela falou assim Não precisa falar, né? Aí eu falei Nossa Senhora Hoje é o dia de eu... Fudei com a minha masculinidade Mas vamos aí Passa a base em mim Passei a base da... Agora vocês vão reparar Mas eu tô com vermelho aqui, tá vendo? Tá meio afastado Aqui tava tipo um terceiro olho Ela foi Não, calma que eu vou pegar o... Pegou o pincelzinho e tal E eu, ah, não Falei, porra, primeira vez que eu usei maquiagem? Ainda bem que foi da Dinesse Tá no Instagram, sis Eu gravei Tá no Stories Beleza? Objetivos claros Se eu quiser ter uma mente resistível Eu tenho que ter objetivos Claro E anotar todos os dias no papel Anote Tenha um caderno de metas e sonhos Anote Acordou? Reforça Por que você faz aquilo que você faz? Quanto você quer ganhar por mês? Que título que você quer atingir? Quantos planos você vai mostrar naquele dia? E reforça, cara O poder da escrita Cara, como eu aprendi com isso? Tudo aquilo que eu escrevi Aconteceu no ano de 2017 Quando eu comecei a escrever em 2016 Tudo Absolutamente tudo Por quê? Você tem que entender a diferença entre meta A diferença entre sonho E a diferença entre propósito São três coisas completamente diferentes Meta Sonho e Meta É o que você quer Em qual prazo? Quanto tempo você vai se dedicar A mensurar Vai atingir o relevante temporal específico? Marte Tá lá no trilha Você tem que saber aquilo que você quer Você tem que saber o quanto você vai se dedicar Pra atingir aquilo que quer Isso é uma meta Um sonho É algo que Mexe com você Dar um colégio melhor Com seu filho Mexe com você Sim ou não? É uma meta Mas é um sonho Ter uma Ferrari Mexe com você Alguns sim Alguns não Alguns não Pra mim Hoje em dia Eu vou te falar Que eu prefiro muito mais ter um avião Do que um Ferrari Do jeito que eu tô viajando Nossa senhora Preciso contar esse carro Eu tava Antes de ontem Indo pra Palmas Aí eu peguei o voo de Campo Grande Eu fui direto Pra São Paulo As escalas maravilhosas Que a gente tem aqui no Brasil Mas eu agradeço Porque eu tenho a possibilidade De fazer isso Mas a gente de carro Tava furtido E aí eu falo assim Não Vou fazer um almoço De fechamento Já volto Pro aeroporto Eu tinha duas horas Pra almoçar E o trésor de São Paulo É lindo e maravilhoso Sim ou não Sim Não E aí eu chego Faltando 10 minutos Pra ver o avião decolar O Uber sai correndo Assim Porque a mala já tava despachada Era de Campo Grande Pra Palmas Parava em São Paulo E tinha que voltar Aí eu cheguei correndo 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 A sanfoninha fechando Moça Batendo no vidro A moça Moça Eu vou dar uma palestra Hoje moça Ela Aí eu fui ali do lado Lá em Congonhas O avião fica de frente Pro negócio Eu fiquei fazendo assim Pro piloto Piloto O outro cutucou O outro Começou a rachar O bico na minha cara Não tinha o que fazer O que que eu cheguei Fiquei no rádio Fiquei triste Fiquei na solução Qual foi a solução Fui correndo Ver se tinha outro voo Não tinha Só chegaria em Palmas Meia noite O que que eu liguei Pro meu maior líder Fica quieto Não fala pra ninguém Somente fale Algo Que não deu certo No momento Que precisa ser falado Tudo bem E aí Eu falei pra ele Cara Eu vou gravar um vídeo Na hora Você vai falar Que eu perdi o voo Mais meia noite Pra mostrar o meu compromisso Eu vou aí nessa reunião E amanhã Eu vou fazer reuniões O dia inteiro com vocês Inclusive pra quem Não é da minha equipe Vou dar o meu melhor E cumprir com a minha palavra Porque uma mente positiva Requer compromisso Sim ou não? Sim Isso é o desenvolvimento De uma mentalidade irresistível Porque eu tenho claro Quais são os meus objetivos Eu tenho claro Que eu vou ser Crown Diamond Na Junés Eu tenho claro Quando a data A hora O cheiro que vai acontecer Quando isso acontecer Pra isso Eu tenho que trabalhar Muito mais Do que todo mundo Trabalha Sim ou não? A gente não tem Crown Diamond Meus uplines Vão ficar felizes da vida O Beto vai me amar Ainda mais Imagina 30% de Crown Diamond Jedi Jedi é depois Uma das minhas metas Eu compartilhei com vocês Então entenda Que as suas metas Nesse caderninho Que você vai escrever Elas tem que ser metas Físicas Que adianta Você ter uma Ferrari E dar um cabelo Nela Que adianta Você ter um jato E não ter uma família Pra levar a sua família Porque ela está destruída Pela pessoa Que você nunca quis ser Na sua vida Uma pessoa ruim Uma pessoa rude Enfim Metas Intelectuais Não vou entrar em detalhes Hoje não dá tempo Porque o nosso tempo é curto Metas financeiras Quantos de vocês tem aqui Uma meta clara De quanto quer ganhar por mês? Levante a mão Eu Muito bem Se você não tem Eu vou pedir uma gentileza Anote-a nesse momento Anote O quanto você quer ganhar Por mês Nesse momento No papel Uma vez Perguntaram a Jim Crow Logo que ele começou A carreira dele De bom Me fale a sua lista De metas Ele falou pro mentor dele Eu não tenho Aí o mentor dele Disse Eu aposto Então que sua família Está destruída Sua conta bancária Está quebrada E você está no pior momento Da sua vida Da sua vida O que ele respondeu Acima do peso Enfim Várias outras coisas Metas espirituais Como que você vai se conectar Com o seu Criador Seja ele o nome Que você dá Como que você agradece Pro universo As bênçãos Da sua vida A maior bênção Que você tem Está aqui Batendo o dia inteiro Pra você E você não agradece Ele todo dia O seu coração Desde que você era lá Um negocinho assim Desse tamanho Que já estava batendo Agradeça Conecte-se Isso é muito importante Metas emocionais Quais livros Você vai participar Quais treinamentos De inteligência emocional Você vai participar Quantos de vocês Acreditam que depois De esse treinamento Você vai se tornar Uma pessoa mais positiva Devante a mão e fale Eu Óbvio Metas emocionais Treinamentos De desenvolvimento pessoal Palestras Livros Áudios Filmes Que te toquem O seu coração Que te façam Você ficar uma pessoa melhor Metas familiares Quando que você vai separar Um tempo Porque Cuide bem Do seu círculo íntimo Cuide bem Seu círculo íntimo Também irá cuidar de você Quantos de vocês Às vezes estão estressados E só de chegar em casa E ver sua esposa Seu amado Seus filhos Já se sentem melhor E mais carregados Levante a mão Família É o nosso bem Mais precioso É tudo É tudo Que a gente tem Na nossa vida Tenha metas Para estar com sua família Quantos de vocês Acreditam que esse negócio Pode proporcionar Uma vida mais Extraordinária Com sua família Levante a mão e fale Eu Metas sociais Metas de relacionamento Tenha metas De conhecer novas pessoas De conhecer novas ideias De abrir a sua cabeça Tenha metas Operacionais Meta de trabalho Meta de reunião Meta de apresentação Meta de fechamento Como o Vitão falou Como o nosso querido amigo Romulo disse Você tem que ter meta Saber o que você vai acordar Você que é full time Então você tem que ter O teu planejamento Diário De desempenho Saiba os números Que você tem Eu tenho noção Que no mínimo Eu tenho que falar Com 5 prospectos Por dia 5 líderes Da minha equipe E 5 follow ups De profundidade Dentro da profundidade Da minha organização No mínimo 15 ligações Por dia No mínimo Porque aí Quando você vira diamante O business é outro É um pouco mais estratégico Mas não tem que parar De fazer o básico Eu tenho uma meta De patrocinar Um novo por semana Semana passada Eu fiz o meu sucesso Semana retrasada Embaixador Toda semana Embaixador sucesso Embaixador sucesso Como é que eu Vou falar pro meu grupo Patrocinar Se eu não patrocino Não existe isso Fogo na base Fogo na base E principalmente Metas De contribuição Quanto Você dedica Do seu tempo Em prol Dos menos afortunados Pode ser o seu dinheiro Pode ser a sua contribuição Eu tenho uma meta Financeira De contribuição Uma meta clara Esse ano Eu vou doar X reais Pra X instituições De pessoas Menos favorecidas Quantos de vocês Se sentem bem Quando vocês contribuem Com as pessoas Menos afortunadas Tenham metas claras Porque daí Recebês É uma lei do universo Não tem como Você pode separar 5% 10% 20% Não sei o quanto você vai separar Do quanto você ganha Pode ser o seu tempo Sim ou não? Sim Sim Você não tem dinheiro? Dedique tempo Tempo pra ensinar as pessoas Tempo pra ensinar os menos afortunados Mentalmente O maior problema Do nosso país É a mente Que foi Simplesmente Dizimada Nos últimos anos Com sentimento proletário Esse modelo de negócio Pode incentivar as pessoas A serem mais empreendedoras Mais engajadas Mais poderosas Levante a mão e fale Eu Você tem uma missão Mostrar o plano Todo dia Mudar a vida Das pessoas O nosso negócio É uma missão Não é um trabalho E quando alguém desiste Eu falo Mais um soldado Que desiste De uma missão Mais um soldado Que deixou de contribuir Com dezenas de pessoas Que poderiam mudar Suas vidas Com essa oportunidade Sim ou não? Sim Juness Kids Dentre outras Eu vou fazer uma doação Pesada esse ano Pro Juness Kids Com todos os treinamentos Que eu estou fazendo A parte 100% Da renda Vai ser destinada Para o Juness Kids 100% 100% Por que Bruno? Você é bonzinho? Sim Eu gosto de contribuir Porque eu sei que existem Crianças especiais Eu sei que existem Crianças menos afortunadas E a gente precisa Trabalhar essa contribuição Isso é muito importante O que eu estou fazendo? Dou o meu tempo Fortaleço a mente das pessoas Contribuo para o meu propósito Que eu já vou falar qual é E principalmente Dou grana Grana mudar esse país Na mão das pessoas Certo? Sim ou não? Sim Legal Desafio do precalhão Você colocou sua meta financeira Sim ou não? Sim Multiplica ela por 10 Multiplique A sua meta Por Te deixou mais incomodado Sim ou não? Sim Te deixou mais Caramba Preciso mostrar plano agora O maior erro do ser humano O maior erro do ser humano É colocar metas baixas E atingi-las O pior desastre É porque é uma atitude mental E se eu estabelecer uma meta De ganhar um milhão por mês E nunca atingir Pelo menos você vai ganhar uns 200 300, 300 conto por mês Sim ou não? Sim Bota a sua barra lá em cima Faz assim ó Barra lá em cima Vamos lá Barra lá em cima Sobe esse sarrafo Porra! Vamos lá Eu sei que você pode falar porra Vamos Sobe esse sarrafo Porra! Porra! Sarrafo é aquela parada Que o cara pula Sabe? Sobe é barra Suba as suas metas de ação Suba as suas metas financeiras Suba as suas metas de contribuição Ai eu não quero pagar imposto Dense! O que o governo vai fazer com esse imposto? Mas pelo menos eles estão De alguma forma Fazendo alguma coisa Quanto mais eu pago imposto Mais rico eu estou assim ou não? Sim Sim Aumente a sua meta de contribuição Minha meta é doar um milhão De reais É chegar numa festa de caridade Fazer um cheque Um milhão de reais Toma! Faça o poder dessa energia Claro galera! Aumenta as suas metas Bota seu sarrafo lá Em cima! Sim E sonhos? Senhoras e senhores Vamos falar de verdade? Quantos de vocês tem um sonho No seu coração? Levante a mão Faz assim Eu tenho um sonho É isso Eu tenho um sonho Todo mundo Mas sabe por que você não atinge ele? Porque você não é obcecado por ele A única forma De você atingir um sonho É você Vá por ele Você tem que Babar pelo seu sonho Todos os dias Você tem que babar Pelo novo colégio Que você vai dar pro seu filho Você tem que babar Pela cobertura Cadê quem que falou isso ontem? Cadê? Pela cobertura nova Que você quer Você tem que babar Pelo estilo de vida Que você tem que ter Você tem que babar Pelo seu sonho Ser obcecado As pessoas acham normal O cara ir lá No estádio de futebol Ser obcecado Por 24 caras Correndo atrás de uma bola E não é obcecado Pelo sonho E deixa uma vida Mediana Acontecer Está ruim Mas está bom E aí? Está tudo bem? Vai indo E aí? Como é que está a família? Está bom Cara Não existe nada mais trágico Nesse planeta Do que uma pessoa Que vive na média Média nas finanças Média nos relacionamentos Casamento morno Tudo médio Se você for sonhar Sonha Gigante Não é grande Sonha Gigante Cumprimento o amigo do lado E fale Para de sonhar pequeno Porra Sonha gigante Eu sou um sonho gigante Eu sou um sonho gigante Quando você ver Uma pessoa chegando Numa Ferrari Você vai descobrir Se você tem uma mente Mediana Ou se você tem Uma mente gigante Você vai falar Parabéns Esse homem conquistou Pelo suor dele Um homem que nasceu Na favela Na Concórdia Em Belo Horizonte E hoje mora Nos lugares mais extraordinários De Brasília Está comprando Uma mansão gigante E hoje anda de Ferrari Se você tiver Uma mente gigante Você vai aplaudir Essa diferença É muito gigante Isso é verdade Porque Você nunca Vai conquistar Aquilo que você Rejeita Você se torna Aquilo que você Admira Se você Admira Pessoas bem sucedidas Você vai ser bem sucedido Se você admira Traficante Você vai ser Traficante É muito simples Galera Se você admira Uma pessoa fitness Você vai ser Uma pessoa fitness Ou se você Usa como álipo Para você ter a sua pança E vê o meu amigo Ele é rico Mas ele é gordo E daí ele mora Nem um pau Pelo amor de Deus Galera Desculpa a palavra Mas essa é real Tem uma vida gigantesca Uma vida extraordinária Quantos de vocês aqui Estão determinados A ter uma vida épica Livra também Falei eu Muito bem Agora vamos lá Não é o pau Que vocês acharam É o pau de arara O que é a proposta? Pessoal Meta Entenderam o que é meta? Sim ou não? Sim Quantos de vocês Acreditam que a partir de hoje Vocês precisam ter metas Claras e definidas Levante a mão e fale Eu? Sim Quantos de vocês Acreditam que você tem que ser Pelo seu sonho Levanta a mão e fale Eu? Agora Você tem que ter um propósito Seu propósito De vida É algo que você nunca vai plenamente conquistar Qual que é o meu propósito? Meu propósito É ajudar as pessoas A viver uma vida acima da média Esse é o meu propósito Parece simples Tem como acabar esse propósito? Ele só vai aumentar assim ou não? Quanto mais pessoas Quanto mais pessoas ajudam Mais pessoas eu quero ajudar Sim ou não? Sim Eu fazendo o que eu estou fazendo Estou ajudando você a ter uma vida acima da média? Sim ou não? Sim Eu fazendo vídeos na internet A gente te ajuda você a ter uma vida acima da média? Sim ou não? Sim Tudo Tudo o que eu faço Ele está alinhado com a minha bússola Se eu estabeleço uma meta Eu vou pensar Isso está alinhado com o meu propósito? Tá, então eu faço Isso não está alinhado com o meu propósito? Então eu não faço Tudo está atrelado ao meu propósito Sabe qual que é o maior problema? As pessoas Se meu propósito de vida fosse chegar a diamante Cheguei E aí? Hum, depressão Porque o cara encora O seu sonho de vida Numa meta Não é uma meta É um propósito Você concorda comigo que dentro da minha meta Sei lá Formar 30 diamantes até 2025 Eleva as pessoas acima da média Sim ou não? Sim Muito acima da média Está totalmente atrelado ao meu propósito Eu gostaria que você tirasse agora Opa Cinco minutinhos Para você analisar Qual é o seu propósito de vida? Cinco minutos Um minuto Que seja Faça uma reflexão nesse momento E analise Qual é Verdadeiramente o seu propósito Talvez você não vai responder aqui hoje Não vai Talvez é difícil Eu descobri aos 29 anos de idade Quando eu estava lendo um livro Que ele falava muito de mediano Mediocridade Pessoas que vivem na média Eu falei Meu Deus do céu Recebi esse livro Eu preciso ajudar as pessoas A saírem da média Essa é a minha missão E definir Pau Quantos de vocês acreditam Que o marketing de rede Pode ajudar as pessoas A saírem da média Levanta a mão e fala Eu? Eu! Defina Com clareza Qual é o seu propósito de vida Qual é a sua missão Aqui na Terra Quantos de vocês acreditam Qual que é a maior fonte Que você pode ter de energia? Se chama Propósito Ah, alimento Depois do seu dia de Natal Você está rico de energia, né? Nunca mais vou comer na vida Propósito Respiração Eu vou ensinar um técnico hoje pra vocês Bem simples Pra vocês aumentarem a sua energia Energia alta Aprendizado Alto Estamos chegando à finalização do nosso treinamento Onze características De uma mente De uma mentalidade irresistível Primeira delas Repita comigo Atitude mental positiva Vamos lá De novo que eu não ouvi Atitude mental positiva Segunda delas Definição clara Objetivo Escreva os seus objetivos Tenha eles claros Que isso? Terceira delas Rapidez de decisão A deusa Da boa sorte Vira as costas Ao homem procrastinador O homem mais rico da Babilônia Tá lá escrito Esse livro mudou a minha vida Rapidez De decisão Seja uma pessoa Que prontamente Toma as decisões Decida rapidamente Quatro Solidez de caráter Ninguém Nesse planeta Terra É capaz De ter uma mente Positiva Se ele é uma pessoa Hipócrita Sim ou não? Como é que uma pessoa Vai viver consigo mesma Se ela é uma coisa E faz outra Ou aliás Diz uma coisa E faz outra Quando existe Destoar De caráter É impossível Você desenvolver Uma mentalidade irresistível Cinco Controle emocional Eu nunca vi O cara ir dar piti Alguém já viu? Não existe diamante ir dar piti Às vezes dá vontade Às vezes dá vontade Controle emocional É desafiador É desafiador Mas é uma das características De você desenvolver Uma mentalidade irresistível Quantos de vocês acreditam Que é muito melhor Estar ao lado De uma pessoa Estável emocionalmente Levante a mão Sim ou não? Óbvio Sexta característica Foco na contribuição Quantos de vocês Gostam de pessoas Que ajudam vocês? Levante a mão E fale Eu Você acha que as pessoas Vão gostar de você Se você só pensa em você? Não As pessoas querem Pessoas que as ajudem Que as contribuem Que doem Verdadeiramente O seu tempo O seu coração Sua energia Para ajudar os outros Sete Conhecimento Profundo Da área de atuação Hoje Eu humildemente Digo Eu conheço Marketing de rede Foram quatro anos Apanhando Quatro anos Apanhando Mais uma hora Puf E veio Com muito Desenvolvimento De habilidade Muita leitura Galera De verdade Quantos de vocês Ficaram impressionados Com o Victor? Quatro horas De leitura por dia Não é à toa Galera E você acha Que ele só leu Com o Pro? Negócio É com o 21 Quem pensa em que é assim Como é que devorou Napoleão Rio? Como é que devorou Os livros De desenvolvimento pessoal? É óbvio Olha esse livro De autoajuda Então fica aí Fudido Não se ajude Fica lá Esses são os livros Mais poderosos Que eu já li na minha vida Conhecimento profundo Na área de atuação E o maior conhecimento Que você tem que ter Aqui nesse negócio Se chama Conhecimento de Gente Se você não gosta De gente Por favor A porta de casa Serventia Porque esse negócio Não vai servir pra você A não ser Que você Se desenvolva Que você cresça Tolerância Em todos os assuntos Tolerância religiosa Tolerância sexual Tolerância de opiniões Ninguém gosta De pessoas intolerantes Sim ou não? Sim Aversão Tolerância Cara Tolerância é você Saber que você É humilde o suficiente De entender Que existe Muitas mais coisas Que você não sabe Do que você sabe Sim ou não? Que as pessoas intolerantes São as pessoas De mente fechada Não existe Uma atitude mental Positiva Inspirada Numa mente fechada Nove Lealdade Seja leal Ao seu parceiro Seja leal A sua linha ascendente Seja leal A sua empresa Seja leal A quem te ajudou Seja leal Quantos de vocês Valorizam uma pessoa leal? Levante a mão e fale eu Repita comigo forte Que isso é muito importante De uma mente Rei irresistível Lealdade Lealdade Fome De conhecimento Não é vontade Faz assim ó Fome Senhoras e senhores Quando você fica com fome Você fica aí Irritado Quantos de vocês Ficam irritadíssimos Quando estão com fome? Você tem que ficar irritado De ser burro Você tem que ficar irritado De não ter conhecimento O analfabeto Do século XXI É aquele que sabe ler e não ler É aquele que pode buscar o conhecimento E não busca É aquele Segundo Tim Rohn Que só fala um idioma No século XXI Alguns de vocês se machucaram com essa Eu sei Quando eu vi Eu fiquei puto E aí eu comecei a ouvir A aula de inglês Eu aprendi inglês sozinho Eu aprendi espanhol sozinho Me joguei lá três vezes A única forma de você aprender Se chama imersão Imersão no idioma Imersão no negócio Imersão no relacionamento Sim ou não? Sim Sim Cara Quer aprender francês? Vai morar na porra da França Três meses Você aprende francês Ouve áudio todos os dias Cadê essa Dril que tá aqui? Nossa Dril Nossa querida De Campo Grande De Lepa Lepa Ainda Tenho metas Quero aprender italiano Francês Tudo isso aí Você não precisa O Seraquites tem negócio Em 192 países Mais que o Junés Ele tem negócio Até em Plutão Você não sabe E ele não fala Mas Ele é muito bom Em comunicação Ver Não É Imagina o diamante Aí todo mundo Cadastra todo mundo Não é não João Ele sabe E ele vai lá no Itália E todo mundo Cadastra todo mundo Outra característica O dia tá acabando Quantos de vocês estão tristes Que está acabando? Mas assim Calma O melhor você tem no final A gente vai fazer a mentalização Poderosa Fé Inapalável Cara Você tem que ter fé Fé Não tem nada a ver com religião Fé É você acreditar tanto 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 Só antes de pensar na merda Você começa a chorar Cara Quando eu vi Na minha primeira empresa Quando eu vi os caras Tudo rasgar Enxergar o livro Que é tipo diamante Cara Eu olhava pro Beto E falava Você e esse bagulho aí Mano Chorava Velho Chorava Velho E eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Quase desisti Tiveram momentos Que tentaram Pessoas me roubar E eu quase Permiti E hoje eu fico pensando Imagina se eu desisto Da Junés Mas a minha fé Inabalável A minha lealdade A minha fome De conhecimento Meu controle emocional Meu foco Na contribuição Todas essas características Que empoderaram A minha mente Eu vou ser diamante Custi O que custava E eu cheguei Eu cheguei Só as coisas Se eu cheguei Você também pode Porque eu apliquei Todos os dias Além da autossugestão Não vai embora agora Tá cantando Agora sem a cerejinha No bolo É a mentalização Senta Ó Cerejinha do bolo Tá acabando Melhor agora Sério Autossugestão Escreva aí O princípio de você Falar pra sua mente Isso não dá tempo Pra falar agora É num outro treinamento Que eu tenho De imersão Eu trabalho muito forte isso Mas sim A mentalização E Eu gostaria aqui Agora Que só Que Se vocês me permitem Eu fazer uma técnica De mentalização com vocês Sim Beleza Antes Abaixa um pouco as luzes Por gentileza Mas não tanto Que a gente tá filmando aqui Só um pouco as luzes Por gentileza Se puder só deixar aqui Ia dar a plateia toda apagada Isso Abaixa tudo Legal Primeiro Eu quero ensinar Uma respiração Que eu aprendi Desde quando eu tinha 18 anos Quando eu era professor de yoga Desliga os telefones Concentra totalmente agora em você Tá Eu quero que você primeiro Aprenda uma respiração Pra gente poder oxigenar O nosso cérebro E permita-me ser o guia Para uma mentalização poderosa Que vai te ajudar demais Se você quiser Grave no seu telefone agora Pra você ouvir algumas vezes Pegue no seu microfone Primeiro passo Sente-se com as pernas eretas Com as costas eretas Da melhor forma possível Eu quero que você aprenda a respirar agora Por um momento Primeiro Quando você vai colocar Apoie as mãos no abdômen Só use as narinas agora Pra respirar Ok? Postas eretas Quando você inspirar Você vai expandir o seu abdômen Quando você expirar Você vai contrair o seu abdômen Inspira e expanda o abdômen Expira e contraia o abdômen Inspira e expanda o abdômen Expira e contraia o abdômen Nesse mesmo formato Braços aqui pra frente Você vai fazer assim Inspira e o braço sobe Mão pra frente Expira e você desce Olhos fechados Inspira e o braço sobe Expira e o braço desce Mais controle aqui Então Coloque as mãos nas pernas Fecha os olhos Se dá pra baixar um pouquinho A minha luz também Só um pouquinho Sente essa brisa Essa energia Que você está sentindo agora Primeiramente eu quero que você Nesse momento Sinta um imenso sentimento De gratidão Agradeça Principalmente pelo coração Que bate Coloque rapidamente as mãos sobre ele Coloque as mãos E sinta E sinta que cada pulsada O seu coração Nesse momento que bate É uma expansão É uma expansão de energia vital Do seu coração E você coloca agora Rapidamente as mãos sobre a sua cabeça E visualize O seu sistema nervoso Lentamente desce as mãos E coloque as mãos na região abdominal Novamente Inspirando de forma profunda Mentalize Um direcionamento Muito poderoso Dessa mesma luz Azul claro Penetrando todos os seus órgãos Estômago Pestilhos Pântulas Rins Fazendo uma purificação poderosa De cada um destes órgãos Limpando Purificando Todo o seu sistema linfático Todo o seu sistema respiratório Seus pulmões São inundados Por esta coloração Coloque as mãos Sobre as suas pernas Visualize Essa mesma coloração Penetrando Seus órgãos internos Da região Genital Limpando Depurando Tirando qualquer mazela Que possa existir aí E substituindo Por células mais novas Jovens Que realmente Fortalecem Todo o seu sistema Reprodutivo E essas luzes Penetram suas pernas Seus joelhos Seus pés E você se sente agora Imensamente grato Por esse sentimento E volte as mãos Viradas para cima Apoiadas sobre as pernas Deixe as mãos aqui Apoiadas sobre as coxas E você vai começar Dir ainda mais Apoiadas sobre as pernas E de repente Quanto maior Quanto maior for a contribuição Quanto maior as bênçãos Que acontecem Que você tem de mais importante A sua vida A sua vida Gratidão aos pais É a forma Que abre completamente As chaves da abundância Amor incondicional Aos pais Independentemente Independentemente se eles já foram Independentemente se eles estão Gratidão aos pais É o grande segredo Para você ter uma vida próspera Uma vida abundante E agora eu quero que você visualize Nesse momento Você está Entrando Na casa dos seus sonhos Essa casa À sua espera Estão os seus familiares As pessoas que você ama Seus filhos Você projeta A porta Pode ser um apartamento Enfim E você então Senta-se para se jantar De uma forma Que você sente Cada gosto Daquele alimento Que você está comendo Uma alimentação saudável Que está nutrindo Verdadeiramente o seu corpo Aquele momento poderoso De comunicação Entre a sua família Aquele momento poderoso De elo De conexão E de repente Você se lembra Que você tem um compromisso Você sobe Até o seu quarto Abre o seu closet Dos sonhos Você mulher Pega o seu vestido Mais poderoso Mais elegante Mais maravilhoso E você homem Pega o seu terno Mais extraordinário Porque nesse dia Você vai ter O seu grande Reconhecimento E aí então Você veste A sua roupa Olha para o seu marido Olha para a sua mulher Para a sua namorada A pessoa que você ama Olha para os seus filhos Todos eles A caráter Se você tiver E você E você entra E você entra no carro Dos seus sonhos E você está indo E você está indo agora Para a convenção Porque você É o mais novo Diamante E nesse momento Nesse momento Você começa Enquanto você dirige O carro Dos seus sonhos Você simplesmente Está lembrando De todos os desafios De todas as pessoas Que disseram não De tudo aquilo Que você passou Para estar chegando Nesse momento E você fala Eu consegui E aí você chega Então na convenção Com o carro Dos seus sonhos Com a sua família Com a melhor roupa Que você já vestiu Na sua vida E nesse dia Você caminha E todo mundo Quer bater foto com você Todo mundo Quer estar do seu lado Todo mundo Quer sentir A sua energia O seu ímã A sua conexão E você Coração Completamente aberto Com a doação 100% Você sorri A todas as pessoas Que te falam Uma palavra E você senta Com o seu Sofazinho branco E ali Você olha Os diamantes Diretores Já existentes E você olha Para eles Com um sorrisão largo E agradece Pelaquelas pessoas Fizeram Os pioneiros Que te conduziram O caminho Até você chegar E nesse momento Acontece a convenção E de repente Vem o reconhecimento Dos diamantes E você Juntamente com a pessoa Que você mais ama Ou sozinho Ou ser a pessoa Que você mais ama Independentemente Se ter alguém ou não Você sobe Nesse palco E lá É dito O seu nome Com o mais Novo Diretor Diamante Você sente Você sente Você abre os olhos E você vê milhares De pessoas Te aplaudindo E você conseguiu Cara Você conseguiu Você pensa Uau Para Pati É meu sonho E aquele sentimento De gratidão É tão forte É tão forte Que você não consegue Se conter No seu discurso Você agradece Você agradece As pessoas Que te conduziram A chegar O que você chegou Você agradece Aos seus pais Por terem te trazido A esse mundo Você agradece A Deus Ou seja Lá Como você chama O universo Você agradece Porque a gratidão É a chave Para a mudança E nesse momento E nesse momento Você começa Então A fazer Respirações Profundas Respirações Profundas Comece A movimentar Lentamente Os dedos Das mãos Movimente A língua Entre os lábios Sinta novamente O paladar Faça Uma respiração Profunda Lentamente No seu tempo Você vai Abrir os seus olhos Vai começar A se espreguiçar Lentamente Espreguiçando Estique Bem Bem Que gostoso Bem de dia Lentamente Fique de pé Dá uma esticada Eu quero que todos Aqui Quando ouvirem Essa música Depois eu passo No meu Instagram Lá Histórias De nome dela Eu quero que vocês Se lembrem Nesse momento Eu quero que vocês Se lembrem Que você veio Nessa terra Que você entrou Nessa empresa Para ser um Diretor de amantes Que você não merece Menos Do que ser Um diretor de amantes Que tudo Que você vem Fazendo Tudo que vem Acontecendo É pra você Se tornar Um diretor de amantes Porque você merece Uma vida extraordinária Dê um abraço Às pessoas Que estão ao seu lado Agradeço Por elas terem Compartilhado Esse momento Com vocês Pessoal Eu quero que vocês Sintam agora Essa música E todas as vezes Que vocês quiserem Voltar a esse estado Ouçam Peguem suas mãos Peguem suas mãos E falem Eu sou diamante Fala Eu sou diamante Fala Eu sou diamante Mais alto Eu sou diamante Mais alto Eu sou diamante Mais alto Eu sou diamante Mais alto, eu sou de aborte! Você merece? Você merece! Você merece! Você veio nessa terra pra brilhar! Você veio nessa terra pra fazer acontecer! Eu quero de verdade que você se lembre sempre, sempre, sempre disso! Ok?